Fala aí galera do canal Perfume, sou eu de novo Moisés Maciel e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a resenha de um contratipo nacional inspirado no Polo Blue Parfum. Lançamento recente de Ralph Lauren que tá causando uma certa polêmica no mercado, mas que esse contratipo aqui pode ser a salvação pro seu verão. Fica comigo que depois é a vinheta, eu vou te explicar. E pra você que não me conhece, Caio aqui de paraquedas, eu sou Moisés Maciel, esse aqui é o canal Meu Perfume. A gente fala aqui de perfumaria com foco bem específico em perfumaria low cost, perfumaria com bom custo-benefício. Porque pra falar bem de perfume caro, já tem bastante gente por aí. E não é aqui a missão desse canal, a missão do canal é fazer você economizar o seu dinheiro e ter acesso a bons perfumes, perfumes de qualidade, perfumes diferentes, perfumes interessantes que vão agregar na sua coleção, vão trazer elogios e vão fazer também bons negócios pra vocês. Perfume com preço bacana, que entrega uma boa proposta, uma boa performance e um bom produto. O vídeo de hoje é exatamente isso, é a exemplificação do que eu acabei de dizer pra vocês. Eu vim falar pra vocês a resenha completinha do By The Way da Asa Parfums, que é contratipo do lançamento recente de Ralph Lauren, o Polo Blue Parfum, na sua versão parfum. Bem parecido com o Polo Blue EDT, aquele mais clássico, mais tradicional, mas que promete uma performance muito melhor por ser parfum, por ter uma concentração de óleos essenciais maior. Também custa bem mais caro e não entrega essa performance toda. Então acho que ali no custo-benefício, custa mais caro, entrega a mesma performance de óleos e toalete, com um cheiro e uma proposta bem parecidas, acho que o Polo Blue Parfum não vale a pena. Mas esse carinha aqui que eu vim trazer pra vocês, esse contratipo, vale muito a pena. Por quê? Porque ele é extremamente similar ao Polo Blue Parfum, tem uma performance até um pouquinho melhor, também não é uma bomba atômica, porque a proposta não é essa, mas tem mais fixação, um pouquinho mais de projeção também e custa 5 vezes menos. Então acho que no custo-benefício, naquela estratégia de pagar menos e levar mais, é uma boa saída, é uma ótima alternativa. Mas como a gente sempre faz aqui no canal, vamos pegar a pirâmide olfativa, analisar as notas, os acordes desse perfume, pra gente ter uma ideia mais robusta, mais completa do que você vai receber na sua casa quando entrar lá no site da Asaparfans, utilizar o cupom MOISES5 que tá reativado pra você ter desconto nas suas compras em todo o site da Asaparfans. Vamos lá? Bom, pega aqui as minhas anotações dos testes que eu fiz ao longo dos dias e esse aqui é o resumo do perfume pra vocês. Na saída, mandarina, pimenta rosa e cardamomo. O que aparece mais? A mandarina. Uma nota cítrica, não muito mais cortante como no polo Ode Toilette, né? Ela é um pouco mais frutada, com um acorde levemente adocicado, mas muito menos doce do que todos os flunkers da linha Polo Blue que vieram depois do Ode Toilette. Essa pimenta rosa é discreta e o cardamomo mais discreto ainda, mas ele até que dá uma certa arredondada, dá um pouquinho mais de peso nessa saída. A nota de cardamomo vem se tornando cada vez mais frequente em perfumaria masculina, eu já disse isso em vídeos anteriores aqui do canal. No coração, lavanda, vetiver, sálvia e jasmin. Um toque importante aqui pra falar do jasmin. É uma nota discreta nesse perfume, não é a estrela, mas ela aparece e dá uma certa inovada, dá um toque um pouquinho mais diferenciado nesse perfume. Mas no coração desse perfume você vai sentir mais, é o vetiver e a lavanda. São notas que aparecem mais, a lavanda especialmente como assinatura do perfume é a nota mais proeminente. Mas é um acorde bem gostoso, bem refrescante, bem revigorante, com zero calone, com zero caminho mais oceânico. Então se você não se dá bem com esse tipo de nota, aqui o risco é completamente zero. E na base você deveria ter patchouli, carvalho e olíbano. Porque o patchouli é discreto, o carvalho é discreto e o olíbano aparece até um pouquinho mais, dá um toque levemente balsâmico lá no final da vida do perfume. Mas ainda bem discreto e não é de forma nenhuma algo que vá levar o perfume para um caminho de um perfume mais incensado, mais balsâmico. Isso não vai acontecer. É um perfume com esse toque bem mais de refrescância, levemente frutado, com toques mais cítricos e a lavanda aparecendo bastante. Exatamente confortável, extremamente elegante e muito versátil, especialmente para o clima aqui do Brasil. E volta e meia vocês me perguntam boas dicas de perfumes para usar em dias muito quentes. Bom, se você quer um perfume para usar no calorão, mas que tenha uma elegância, que tenha um pouco mais de peso, de seriedade, mas que seja refrescante e capaz de aguentar temperaturas muito altas. Bom, aí o By The Way vira ainda mais uma ótima escolha, porque ele suporta temperaturas muito altas. Pode estar fazendo 40 graus que você vai conseguir utilizar e alcançar esse perfume com extrema facilidade. Ele é muito versátil, combina muito bem com dias mais quentes e vai trazer para você uma assinatura de elegância, de sobriedade e de modernidade. É um misto entre o clássico e o moderno. Perfume muito comercial, muito fácil de agradar e muito elogiado. Mas vamos lá, a polêmica do Polo Blue Parfum com relação à performance. Ah, você acha que falta performance? Bom, eu testei o perfume e eu acho que para um parfum que custa o que ele custa, sim, falta performance. Ele fixa pouco e projeta pouco. Mas é um perfume de verão, um perfume super leve e com uma qualidade muito elevada. De fato, se fixasse um pouquinho mais, nada mal, seria bem, bem-vindo mesmo, seria bem legal, agregaria bastante no produto. E o Blu-ray da Asa Parfum, quanto que ele fixa, quanto que ele projeta? Ele vai fixar na sua pele por umas 6 horas, 6 horas e meia, mais vivo, especialmente nas 4 primeiras horas. É uma performance muito parecida com o Polo Blue Parfum, só que custando 5 vezes menos. Vai projetar por 1 hora e meia e se você borrifar na pele e na roupa, ele vai fixar um pouco mais. Então, como custo-benefício, como produto que você vai pagar e você vai receber, esse aqui é uma alternativa muito mais interessante. Ah, então quer dizer que o Blu-ray substitui o Polo Blue Parfum. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando que, economicamente falando, como consumidor, é uma alternativa mais interessante. Porque eles são, de fato, muito similares mesmo, na casa dos 85% a 90%. São perfumes praticamente idênticos, com performance, inclusive, muito parecida. A diferença fica pelo preço, até porque o frasco do Blu-ray da Asa Parfum já está na nova apresentação e é muito bonito. Essa tampa nova aqui, que agora tem aqui o logo em relevo de resina aqui, né, dá para ver aqui a curvinha que ele faz em cima. É muito bonito, o vidro muito bonito e o perfume já com a qualidade de Asa Parfums que todo mundo já conhece. Eu já cansei de falar para vocês que é uma ótima casa de contratipos. Aqui na descrição do vídeo tem os links para você conhecer esse carinha, as redes sociais da Asa Parfums e também o meu cupom de desconto. Vale muito conhecer, especialmente para os dias mais quentes do verão que estão chegando, para Réveillon, para Natal, para curtir as férias em janeiro, fevereiro, no calor, na praia. Sem dúvida, uma ótima escolha e vai te acompanhar o verão inteiro. Meu muito obrigado, até uma próxima e tchau.